OI PESSOAL! Bem vindos a mais um EXODE de RebNive! Eu volto com muita emoção! No seu canal favorito Capitão Lavo! Eu tava enfrentando esses chefes aqui... E eu vou continuar enfrentando esses chefes até que eu vença, então é... É, tem idosos! Então vamos continuando, né? Ontem foi meu aniversal... NINGA LINGA! A gente tá gravando no dia 3 de agosto, tá? O Daniel faz aniversário a dois só, pra vocês saberem Ma-oo-ee!!! Mas... eu tô muito feliz! Depois a gente vai ser pra comemorar o Bordel aí Eu sou uma alegria, Daniel já viu aí Ele vai lá no... Clube das Mulheres Tem os strippers lá Ainda existe esse negócio no Clube das Mulheres? A ideia é um tempo... Meu Deus Tem o dos homens que tem no Partido das Manhã. Seu machista... Machista opressor! Eu matei. O que foi? Até o negócio bugou. O Daniel venceu rápido aqui. Como assim o Daniel venceu rápido? Tudo bem que ele salvou aqui mesmo. A gente já não sabe quem é pior. Se foi Cuphead, se foi Zelda ou se foi esse jogo aí. Cuphead eu tive que carregar o time. Zelda não conseguia nem passar das danas. Ae! Era isso que eu queria chegar no último episódio. Esse Daniel é incompetente, meu! Mais um minuto episódio e eu chego. Se você demora mais um segundo pra matar a Kaleirina falsa, você ia pro RH de Atmin. Fechar as contas? Ae, agora eu posso salvar direito. Você já ia colocar suas coisas na caixinha e levar pra casa já. Então, voltando para a história... Vamos ter que ver o que que tá lá no fundo da caverna esquecida. Agora com vida cheia, deixa eu ver se eu tô com as... Com os bagulhos bonitos. Pra eu não morrer. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito, só não tá bonito o dia aqui. Tá chovendo. Tá chovendo, friozinho. Eu odeio chuva. Chuva é triste. Chuva é triste. Chuva é triste, eu sou feliz. Eita. Ah! É a Lume, Irina! Mestre, tá tudo bem? Por que você não usou sua telepatia pra fazer contato com a gente? Nós estávamos preocupadas. Agora o ente tá comigo. Hum... O mundo de fora... O que é? Como é o mundo de fora? Ih, tá encapetado. Certeza. O cara da Lume. Oh! Tem imagens de vários lugares estranhos aqui. Eles são todas do mundo de fora? Hum... Nenhum de nós nunca imaginou que tem lugares além dessas ilhas. Mestre, estamos aqui. Vamos pra casa agora. Mas a Estelle é um mistério completo para a gente. O que isso tudo significa? Pontinhas. E Borracha que ela está agindo de forma estranha. Normalmente a Lume... Teria corrido na nossa direção pra te abraçar. Mestre, não vamos nos preocupar sobre isso agora. Pode ser perigoso ficar aqui. Ela parece muito com a Miriam antes. Será que é a Noah de novo? Ah, não. Eu acredito que o que a senhorita Noah disse era verdade. Então ela já deve ter ido embora. Bom, a gente tá numa sala quadrada. Só as duas. Então acho que vai ter luta, né? Eu acho que a Mestre tá sendo afetada pela magia. Irina, Ribbon... Vocês estão aí fora, não estão... Vocês não querem saber mais? Mestre, Mirus tá de volta. Não temos que pensar mais sobre isso. Ribbon acha... Que é a mesma coisa de antes. Nós temos que acordar Umi. Dá uma porrada nela então, vai. Agora que o Doug tá falando dessa coisa que é de porrada e tal... Eu não sei se já existe. Ela já existiu. Ahn... Por que tem umas estrelinhas dela? Hum... Por que tem umas estrelinhas dela? Vamos... A gente conversa daqui a pouco. Deixa eu falar. Por que tem umas estrelinhas dela? Então... É... Ela não tá morrendo rápido. E se tivesse um... Personagem... Tipo... Não... Um... Um jogo... Onde ele tipo... Aparenta que vai ter maior treta, maior pancadarias e tal... Assim, sei lá... A tela inicial é de um soca no outro... E no final do jogo não tem nenhuma cena de luta, tipo... Sempre quando vai ter a luta, acontece alguma coisa... Propaganda enganosa! Aí vai até o final assim. Aí quando você vem, você vai enfrentar de verdade... Não enfrenta. Vocês acabam conversando e arrumando a solução. É, eu vou ganhar já. Olha só. O que você acharia de um jogo desse? Eu acho que eu vou ganhar aqui. Então presta atenção ali que eu vou ganhar. Eita, não tá morrendo! Ai meu Deus! Hein, Daniel? Agora tenho que pular corda... Eu acho que seria um jogo que... Você ia ver que não tem luta nos trailers. Morre, 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 morre... Não, mas... É, pera vida! Varinha um... Varinha um trejo mentiroso, tipo... Você tá voando? Essas bruxarias... Essas bolinhas aí que tá voando em volta dela me lembra aquela balinha japonesa. Com peito, ó. Mal bom essas barinhas. Eu não duvido que talvez tenha sido uma inspiração com peito. Com peito. É, com peito. É, com peito. Ela tem cinco vidas, é isso? Ó, agora... Eu tenho que tomar muito cuidado pra não atacar ela enquanto ela estiver com esse buff. Senão ela vai me dar dano pra toda vez que eu ataca ela. Então é só desviar um pouco, acabou o buff. Como a estrelinha subiu, quer dizer que ela tem cinco vidas? Não, cinco vidas, não. Você acha que um super chefe do pós-game do jogo ia ter cinco vidas? Acho muito, não. Meu Deus! Começou a ter uns treminos ali. As quadradas do Tetris. Combina até com o fundo lá de três. Ah, mas até aqui ela perde rápido essa fritas. Ela tem aquele esquema lá que dependendo das medalhinhas que você tem, ela também tem? Não. Olha só. Fato inútil. Tetris foi o primeiro jogo da vida. Na época de Game Boy que não tinha cor, hein, meu. Fato inútil. O videogame pra pobre foi o primeiro que eu continuo na minha vida. Sabe como é o videogame pra pobre? Faz assim. Fecha. Vídeo... GAME... Não! É pra terminar. Não vai! Tem que tentar derrubar a do outro. O dedo do outro. Arrancar o seu dedo. Um de vida. Você já brincava disso, gente, ó. Que aí fica assim, tipo, um tentando... O dedo do outro. Você tá fazendo autista, Joguinho. Aí tem que segurar por dez segundos. A pessoa pode tentar soltar e segurar por dez segundos. Você não precisa fazer isso. Você tem a nois pra ser diretiva. Não brinque sozinho. Você me entendeu, menino? Ela usou minhas bruxarias de novo aí, ó. Olha esses símbolos. Não gosto desses símbolos. Não gosto dessas coisas. Não gosto... Não quero saber disso. Quem manda fogueira isso aí? Não quero. Não. Executa ela. Você tá vendo... Falando nisso. Hoje eu tava almoçando e vi um noticiário falando que eles vão mudar o Liberdade. Ou o nome da Estação Liberdade. Pra? Vai se chamar Japão Liberdade. Sério? É? Eu não falei... E você tá ligado que eles vão perder tipo... Gasta muito dinheiro só pra mudar todas as placas de... Da Estação. De todas as metrôs, né? Eu falo isso porque Liberdade, né... Era... Antigamente era uma praça de execução dos escravinhos. Que eles enforcavam as pessoas. Espera aí. Os escravos eram enforcados? Sei lá. Era pra enforcar as pessoas. Os criminosos. Aquela praça era uma praça de execução. A praça da Liberdade. Por isso que se chama Praça da Liberdade! Estou livre dessa vida! Ai meu Deus. Opa, tem que pular corda. Parece que esses convintas tão dançando aquela dancinha de você... Pra você ficar do lado assim do seu amigo... E ficar mexendo as pessoas... Ela tem uma mecânica que toda vez que eu pulo... Eu... Os raios dela somem. Pelo menos é fácil de tirar a vida, pô. Não é igual a outra lá que você tava sofrendo pra caramba. Não é igual a outra lá. Olha o seu sangue. Olha o seu sangue. Olha o seu sangue! Eu acho que já de novo, né? Eita! Olha o sinal de wi-fi aí aparecendo. Pra acabar com sua vida. Quem nunca, né? Quem nunca perdeu os aninhos de vida com o stress do sinal de wi-fi? Tudo bem, né? Tudo bem. E a internet tá muito lerda e fica travando. Sim. Ou você não consegue baixar e... Desista das pessoas a falar. Ah não! Ah não! Aí não! E aí você não quer ver travando, né? Você quer ver com toda a emoção de correr aí. Ficar travando pra você. Minha internet tava assim esses dias. Porque já que eu mudei, eu tava tipo... Eu ia ficar sem internet, né? Aí eu baixei um monte de episódio assim, das coisas que eu tinha que colocar em dia. Aí eu tô ferrou com a minha internet. Porque eu acabei com as coisas de download. Aí tava zoando pra caramba. Um episódio... Um vídeo de YouTube de sei lá. Dez minutos já tava demorando meia hora pra ver. Ficou atrasando. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Fico vendo vídeo da final. Mas pega tipo das que não vamos falar do nome. Porque senão paga nós. É... Mas tipo aqui eu e o Daniel tem... Eu quero uma lote piram a cara. É bom. É do morto? É. Aquele mortinho lá. É do internet. Inter... Net. Aí pega porque não é caro e tipo uma né? É boa tipo. Um de vocês é do morto ou... VIVO! Eu tenho que aumentar a velocidade da minha internet. É uma porcaria a minha internet. É dez mega. Dez mega não é tipo nada mesmo. É. Nossa cara, esse aqui parece mais cumprido. Um minutinho só. Porque quando você dá para pessoas que você odeia eu penso que eu tenho vontade de matar. Essa pessoa quando tem vontade de matar, tipo a Limon Por que a Limon não morreu até agora? Daniel, quando lançar o Smash Bros, você vai querer fazer algum vídeo de análise dele? Falar de cada personagem, seus pontos fortes, seus pontos fracos Ah, sei lá, posso... Mas você tem que falar de cada personagem por vez, você pode fazer isso em mais de um vídeo E demonstrar cada ataque E demonstrar cada fase Aí o Doug vai ter que colocar, tipo, as imagenzinhas dos personagens Não vou colocar coisa nenhuma, meu Você vai contratar o Felipe Neto pra editar os nudes E eu vou tentar falar que eu falei Dele que faz zoom Que faz os nudes dele Você procurou, né, Dioguinho As pessoas estavam zoom Mas o pior que o pessoal tava falando É que tipo, o pessoal tava falando por zoar Aí parece que ele fez um vídeo falando Não, não é que era pequeno É porque a posição da câmera É que tava frio É que tava frio É que tava muito frio, gente É que tava deitado no bloco de gelo Não é que é pequeno Competo Mata e salvadinho de uma vez Pensa 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 Ai Basta a mulher aí Basta a mulher aí Basta a mulher, Daniel Assim que faz Assim que resolve a briga Basta Bom, o que eu tava pensando A gente tem que tomar cuidado Porque se um dia a gente ficar famoso O que que o pessoal tá pegando De dez, vinte anos atrás Pra ferrar a pessoa hoje Pessoal, é tudo brincadeirinha Ai eu lembrei daquele vídeo lá Que eu fiquei zoando de mandar E você falou que eu tava pedindo Faquinha assim Eu falei Eita É, pessoal Eu não vou falar que eu sou feminista Mas eu não sou machista E eu não gosto de machistas Mas eu não chego a ser feminista Assim Lutar pela causa, sabe? Ai eu olho E eu vejo Falando mano Já precisa a gente ficar famosa aí Depois pede pro Daniel Solta alguma coisinha A mulher tem que sim ter seus direitos Luta pelos seus direitos Bate nos homens Bate aqui Bate nos homens Bate com o seu martelo de Bate nas mãos Ah lá Zoão Eu tô usando O martelo da 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 Irina aqui Ai o que que aconteceu? Na hora que você falou É Bate, bate Ai o Daniel falou Isso pode ser interpretado de outra forma Mas o Daniel falou que Isso Vai, vem Bate aqui Bate nas meninas possuídas Bate aqui Bate o que? Não sei Bate nas meninas possuídas Ai Tô tipo Extra concentrado Vamos, vamos Direito nas mulheres Mata os Será que uns três aqui Já falou alguma besteira Que... Ah, será? Será que ele já falou alguma besteira Que se a gente começar a ficar famosos Vai tentar Será que... E apagando os vídeos Sabe assim Serão Apagando Teletana Serão Última barra de vida dela Eita Espero que... Parece jogo de ritmo Teletana Deletana 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 Joguei a game Joguei a game Joguei a game Ontem foi aniversário dele Mas ninguém 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 É brincadeirinha Só temos... Eu tô esperando o meu presente Aqui agora Arco-íris Qual é o meu presente? Qual é o meu presente? Tô concentrado Meu presente Meu presente Meu presente Meu presente Meu presente Imagina Ele nunca vai abrir essa caixa Aí ele fala Tem que abrir a caixa E a caixa só tem o seu jogo Uma caixa gigante Tipo Ai, não abri a caixa ainda Ai, complicado Mata essa mulher Acho que eu vou conseguir sem problema Isso aqui é sempre falo Isso é que os homens sempre falam quando vai casar com as mulheres Então, pessoal Tem que lutar pelos seus direitos Agora, pessoal, a gente tem uma informação pra vocês Caso esse vídeo chegue a 50 curtidas Iremos sortear um desses jogos pra vocês Não Ai, chega a 50 Vai ficar Vai ficar a escolha de vocês Qual vocês vão querer Ai, o que acontece? Chegando a 50 A gente faz um outro vídeo E a gente abre uma enquete Vamos falar os jogos É, a gente vai abrir uma enquete depois Falando qual é o jogo que vocês querem Fire Emblem Fates Comcast Aeee Zelda Ocarina of Time 3D Vulgo Trauma de Dioguinho Aeee Tem Majora's Mask vulgo Futuro Trauma de Dioguinho E tem que dica nos G3s Qual vocês querem? Só coloca nos comentários Aeee Coloque nos comentários Coloque nos comentários qual você quer Se chegar a 50 curtidas desse vídeo Dá like e bota aqui o que você quer Ai você já sabe qual é o título, né? Prêmio para 50 curtidas E ai a gente irá mandar Não vai sortear meu jogo, não vai? Ai vou mandar pra vocês Tem que ter as bombas de cacau E ainda a gente vai mandar Um pin de graça É muita coisa Mandar um pin De graça E ai a gente tem muitas outras premiações Vocês gostam da De Mico? Vocês gostam de Mico? Por que eu me Por que a Domina nos contou Sobre isso? Mas o que nós devemos fazer agora? O que aconteceu aqui? Eu disse que eu ia voltar para ajudar Então por que a entrada está selada? Eu pensei que era ali Tem muitos por aqui Nós não podemos fazer nada Ah essa era a indiana Vocês sabem quanto tempo Eles estão por aqui? Parece muito tempo Se eles vieram aqui Depois que eu sair com a Miriam Então já faz duas horas Então já faz bastante tempo É faz duas horas aqui É verdade Olha a pedra Ela está sumindo Então ela estava selada com magia Não É por isso que nós conseguimos abrir Ah Eu não lembro a voz que eu lembro É da uma voz fantasma Agora que está aberto Vamos lá Não podemos esperar mais Alguém está jogando alguma coisa Espera Eu ouvi alguma coisa É a Arumi É a Arumi Coitada da outra Ela está atrás do pilar Ela nem está aparecendo a cara dela Ela é tipo o carinha do monstro Assim ó assim Eu consigo ouvir Uma mensagem da Arumi Isso parece seguro O que é isso? Está meio bagunçado Está meio bagunçado Mas ela diz que estão tudo bem Ih beijaram Ai meu Deus Beijaram lá atrás Já acabou Ele e Nerv e Bonks São realmente demais Elas salvaram o dia de novo Rita Está tudo bem Você realmente Devia estar abraçando E beijando ela Assim Estou me sentindo tão excitada Vocês estavam muito felizes Que eu me perdi aqui um pouquinho Só um pouquinho Eu nunca vi a Rita desse jeito Safadona Muito obrigado Graças a Deus Tu não está salvo É Eu não fiz nada A Irina realmente é só um coelho Ela realmente é impressionante É maravilhoso Ela está salva A Stan está sob controle Nós não consegui Meu Deus para de falar Nós não consegui nenhuma ajuda também Nós não fiz nenhuma ajuda também A Irina fez tudo É Algum desses dias Ela vai ser Ela vai ser Que nem aquele coelho Que protejou todas nós É Aquele coelho Que você está falando Agora Que Yuri você está falando Coelho Eu não tenho certeza Ixi A minha memória está Ela está voltando Ela está voltando Depois de viver tão Não Está falhando Depois de tanto tempo Que estão vindo Eu Vamos não se preocupar com isso agora Nós devemos ir encontrar com elas Aquário Capítulo 7 Conectando as duas Mas isso parece coisa de sexo Não O mundo de fora O que realmente ele significa? Mestre Por que você ainda está falando sobre isso? Eu ainda tenho algumas poucas memórias da caverna Mesmo que eu estava sobre a influência da magia dela O que eu vi realmente deixou uma impressão O Estelle O mundo de fora Noah Todos Parecem conectados Irina se sente do mesmo jeito As coisas que a senhorita Noah disse Elas me preocupam também Se o que a senhorita Noah disse é verdade Então talvez ela não seja Eu mais No lugar Desculpa Eu não sei o que eu estou dizendo Desculpa Criança tola Irina é Irina Criança idiota As ordens da sua mestre A mestre te ordena parar de preocupar Criança burra Ok Minha mente tomou bagunça agora Eu tenho que procurar algumas respostas Mas como? Isso vai envolver perigo de novo? Haha não se preocupe Eu só vou visitar uma amiga Perigo não E descobrir As duas Que não são daqui Hã? O que? Tem duas Pararararam Ah tem elas Tem as duas lá 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 Você disse que você tinha uma pergunta pra mim Por que tem tantas pessoas aqui? Escreve uma falsa Mas eu também Eu nunca vi É Eu nunca conheci alguns de vocês Qual é a grande ideia? Nós queremos perguntar Para o Cicino e para o Ciaro Sobre as coisas que não Nunca tivemos resposta Ah entendi Então Todo mundo está aqui para reconhecer Minha genialidade agora Vem em frente e perguntem agora Mestre se controle Não substitua a vida real com suas fantasias Cala a boca Fica de quatro aí Tá Caralho Nós ouvimos da Arumi Sobre as experiências dela E começamos a perguntar algumas perguntas Elina você ouviu a gente mencionar na praia A praia A beira do mar E os outros lugares relacionados Certo? Sim, a Shuri alguma Disse uma vez sobre ir para a praia Enquanto nós estamos procurando o cristal Nós estamos mantendo as barreiras invisíveis Em volta da ilha de Irabiribe Então... É... Mas não... Lembramos exatamente porque Isso é uma tarefa tão importante Tudo que nós lembramos é Nós não podemos deixar nada É... É... Nada de fora entrar Eu acho... Eu sinto que a gente esqueceu quase tudo Todo o resto Então ela estava... Isso de novo? O que? Erina? Você sabe de alguma coisa? O que você acabou de dizer Eu ouvi sobre outra pessoa É... É... Quem pediu para vocês manterem a barreira em pé? E por que que eu nunca tinha ouvido nada sobre isso? Me desculpa, nós não nos lembramos também Nós temos que fazer isso Mas nunca nos lembramos Para quem ou por que Por quem ou por que Ah, não é a Elena que nos contou Nos pediu para fazer isso? O que você está falando? Nós temos uma discussão séria aqui, isso idiota Oh... Eita... Racismo? Mas hoje é um bom assim, né? Não, essa ideia só veio na minha mente agora Três pontinhos Ei, tocou aí pra mim no dia Não, não poderia ser, Erina Desculpa, só escapou Você devia descansar mais alguns anos Você já está ficando doidinha Doidinha... Ei, Pandora Desde que você viveu por tanto tempo Você deveria se lembrar do que aconteceu antes Ah... O que aconteceu antes? Tipo... Coisas ruins, certo? Eu não me lembro não Sempre que eu tento me lembrar de alguma coisa Eu acho que eu... Eu sempre me sinto como se tivesse um buraco na minha memória Ixi... Então todo mundo esqueceu uma coisa importante Irina... Libon está... Começando a conectar os pontinhos agora Ixi... Ela sabe conectar os pontinhos Então... Cicine... Você acha... Que você conectou... Você está conectado em algum jeito Sobre o que nós estamos falando? Eu não sei o que você quer sobre a gente O mundo de fora pode ser nosso mundo Mas... Nós não sabemos de nada Perguntei pra Cicine e não pra você Espera Sharon... Não faça... Isso parecer tão trivial O... E se... E se a ilha de Irabi-Irabi e o nosso mundo forem o mesmo? O mundo delas, só pra recapitular, é o nosso Ah, tá pronto Elas... Tem os computadores... Ela trouxe os computadores pra dele Nós pensamos que a Estela e a Cicine tinham... Tinha relações em outros universos Mas e se... Todos vocês, na verdade, são relacionados pro mundo de fora dessas ilhas? Isso pode ser uma prova definitiva Alguma ideia, Cicine? Searo? Se nós pudermos provar que o mundo de fora é o seu mundo Acho que nós podemos relaxar por agora Porque... O nosso mundo... Não é um lugar muito legal Nós fomos avisados pra ficar escondidas Eu só estou preocupado que pode... Pode ter terríveis monstros lá fora É, tem uns monstros lá Tipo Joguinho Imagina o Joguinho nessa ilha Imagina Pode ser possível Se tivessem monstros que realmente... É... Que poderiam nos assustar Nada demais aconteceria hoje só Não se preocupem, nós vamos ajudar vocês a provar isso É... 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 Vem aqui por um momento, Cial... Ixi... Ah, vai no PC, ó Vai na internet Ah, é a internet Vai no Capitão Nabu Não... 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 Subscrebe, não Esqueci, assim... Três pontinhos Que tal... É... Então o que que tem essas barreiras? Nossos sinais estão desaparecendo depois de algumas milhas Isso deve ser por causa dessas barreiras Ah... Você poderia remover elas por um pouquinho? Remover elas? Não seria perigoso? Ela é boa que remove Mas... Bem... Que tipo de perigo? Eu tenho... É meio difícil eu lembrar Se chama... Otakus Remover as barreiras? É possível Mas... É... Nós... Só não temos... Certeza de porque nós estávamos mantendo elas Nós fizemos alguma... Algum tipo de promessa? Eu não me lembro Mas podemos tirar barreira por agora Isso deve... Isso não deve levar muito tempo Se nós nos dividirmos Ok... Estou... Tudo bem nesse plano Nós podemos até aprender alguma coisa nova Ah... Vamos lá... Eu nunca tentei isso antes Tudo que eu preciso... Tudo que nós precisamos fazer é remover a magia Então vamos lá nós Vamos lá É... Tenta a coisa da... Do sinal de novo Daqui a um tempinho Ó Tchau Debug está completo Agora nós podemos ficar conectadas Me confundi o local Tô menino Irina e Limbo Vocês poderiam ir para o computador... Ah... Passar do computador Lembra daquele lugar Agiu no fundo do meu laboratório Opa O sistema de novo? Por que nós vamos para lá? Que vocês conseguirem alcançar o outro lado do sistema Isso significa que Arumi... Ah... 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 A teoria da Arumi estava certa Vamos lá então Só vai levar um momento Corpstone Nós... Pera... Eu estava pensando Você não quer que ninguém do mundo de fora venha para cá Mas e sobre nós duas? Se nós realmente somos do mundo de fora Então nós não devíamos estar aqui É... Vocês estão ambas aqui Mas nada aconteceu Vocês estão ambas aqui Eu acho que o trabalho verdadeiro da barreira É que não... É... Não deixe nada do mundo de fora descobrir sobre esse lugar É... Entendi Isso era... Tudo supacamente para ser divertido É... E... E jogos É uma expressãozinha Mas eu não... Pensa que nós podemos voltar agora Mesmo que não digamos nada Papai não vai ter... É... Com certeza vai continuar perguntando Isso é uma decisão muito grande para fazer Você... Realmente está bem com isso? Desde que a mestre esteja comigo Eu não me importo se nós vamos voltar ou não Te vendo papai Eu não tenho nenhuma outra razão de voltar Cheiro foi... Era uma órfã E eu nunca... Saí de casa Eu não... Eu não conheço ninguém E... Sem meu papai Eu não... Se... 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 E... E não consigo fazer cocôs em ele Me desculpa mestre Mas nós devemos começar As barreiras não podem ficar... Desativadas por tanto tempo Temos que nos apressar A... Eu não estou apertado a um mês já Seu destino vai ser o... Vai ser o... A ponta do sistema Já se conecta para outro sistema Já sujei... Já sujei tanta calcinha Não... Não sou... Eu também tenho que te avisar Nós não sabemos como é o outro sistema Você talvez tenha que esforçar o seu caminho Então pense com cuidado Relaxa 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 bro Depois de tudo que aconteceu Não vai ser tão dificil Tá certo O... Lado... Esquerdo do sistema Você disse? Nós vamos para lá agora E encontrar os Otaquinhos Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Sim... Cala a boca e senta ai É claro Você sabe... Você sabe de telepatia, certo? Para evitar ser capturada Nós não estamos usando nossas invenções É... Portanto... Você deve ser capaz de... 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 De passar essas mensagens Entendi Também cuidado então Ele e Neribon Falou E a gente vai... Procurar um... Capítulo 7 Procurar um... Um serve point Procurar um serve point Porque já tá na hora Já tá na hora de dar tchau E depois a gente vai... Entrar nos computadores É na hora do que? É na hora de dar bumbum Eba 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 Você me pode Ah, viu? Já ia a casa No próximos Rapidinho Não... Vai liberar uma corticinha ai meu 35 minutos Aproveitar e voltar para a cidade 35 minutos Eu tô com o dinheiro máximo Vou... Pegar uns itens off stream Tchau, tchau gente Tchau Falou Não esqueçam, não esqueçam tal 50 likes e bota o que vocês querem ai Não Tchau Falou E... Tchau Ai da Ah E... E... Falar Tchau E... 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 C... Tchau